Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E começando aqui com um recadinho pra vocês. A gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando sonhos que se perderam no caminho, reconquistando vigor pela vida, percebendo milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. O tempo se encarrega de colocar algumas coisas no lugar. Fique tranquilo que tudo vai passar. Você se sente mal nesse momento? Se sente triste e irritado? Isso vai passar. Você se sente bem? Sente que o mundo finalmente te compreende? Sente que sabe todas as respostas? Até isso também vai passar. A vida tem seus altos e baixos e só o que podemos fazer é sermos resilientes nos momentos ruins. O tempo é seu aliado. E se nada acontecer, só espere. Espere porque a vida é uma constante evolução. Nada é permanente. O importante é caminhar firme e confiante em dar o seu melhor sempre. Bom, e hoje o nosso programa tá imperdível, com assuntos importantes que eu sei que vocês vão adorar. Vou conversar com um advogado falando sobre direito da família. Vamos falar também sobre procedimentos estéticos faciais. Tá muito interessante. Fica aí, que é já já. Agora eu vou conversar com o doutor Rafael Santos Freitas. Ele é advogado, já atuou como diretor jurídico e secretário-geral da Câmara de Vereadores na cidade do Guarujá. E também como diretor de políticas públicas em cultura e como conselheiro tutelar também na cidade do Guarujá. Sua paixão é atuar no direito da família. E hoje ele veio explicar um pouco disso pra gente. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Paula. Pra mim tá sendo um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Um programa tão leve e descontraído, mas informativo, né? Exato. É, o Lucas é legal que a gente procura realmente informar, né? Sobre saúde, bem-estar. O que seria, então, o direito da família? Direito da família eu tenho por vocação. O direito em si é uma vocação. Você precisa, pra você exercer o direito, principalmente a função de advogado, você precisa ser uma pessoa indignada. Não indignada sob o aspecto pejorativo da palavra, mas a indignada de querer resolver, de transformar uma realidade. E nasceu dessa forma o direito da família em mim. Nos bancos da faculdade, eu era muito apaixonado pela ciência criminal. Eu gostava muito do direito penal. E eu até achava que eu ia seguir por esse caminho, né? Só que a vida, ela me levou pra um outro lado, né? Eu, durante algum tempo, no ano de 2007, eu me elegi conselheiro tutelar na cidade do Guarujá. É, eu falei um currículo, aliás, extenso, né? Isso, é. Eu me elegi conselheiro tutelar na cidade do Guarujá e fui aí atuando como conselheiro tutelar dentro de um cenário, de um contexto muito carente, né? Então, eu vivi muito de perto essa realidade durante seis anos. E isso despertou em mim esse desejo de transformar essa indignação, né? Que todo o profissional do direito tem. Eu acabei desenvolvendo pra essa área da família. E ali surgiu uma paixão. E com essa paixão, uma missão, né? E é de atuar com as famílias, principalmente com as famílias mais carentes, né? Mais desprotegidas na cidade do Guarujá. Acho que todo mundo, né? Toda a profissão, tudo que a gente faz, a gente é algum propósito, né? Que a gente quer mudar, né? Também de mudança. E acho que direito é isso. Mas como eu falei, a família é algo que mexe muito comigo, né? Que a gente fala muito de família aqui no programa, né? E eu queria que você explicasse também o que seria defender a família, o direito da família. O direito da família é um ramo, assim, bem complexo, né? E que tem algumas peculiaridades. Porque tem muito do relacionamento do profissional advogado, o interpessoal, né? O advogado que milita no direito de família, ele precisa ser um pouco psicólogo, ele precisa ser um pouco assistente social, ele precisa saber um pouco de outras ciências. Para poder compreender e poder extrair dali uma defesa, não que vá, de certa forma, trazer uma satisfação pessoal, mas que vá trazer justiça para aquela determinada relação, né? Então, eu acho que militar no direito da família é um pouco disso, né? É você querer fazer justiça, né? O advogado, ele é um administrador de justiça, né? E ele é um pouco conselheiro, ele é um pouco dessa... amigo mesmo. Ele acaba se tornando amigo das partes. Eu acho que a principal peculiaridade do direito de família é essa aproximação que acaba tendo do profissional advogado com as partes, com as famílias. E dali acaba nascendo até muitas amizades, né? A gente está falando de família, mas tem muitos processos, né? Inclusive de divórcio, enfim. Quais são os processos que vocês mais recebem? Divórcio. Divórcio. É uma pena, né? Porque a gente fala de família... Talvez seja o que esteja mais... que esteja ali no topo, né? O seguido do divórcio, ação de alimentos, né? De uma maneira... são duas ações diferentes, né? Tem a ação de alimentos em que você discute ali o direito, né? Daquela... ou da criança, né? Que vai receber os alimentos e o cumprimento de sentença quando há uma... negativa por parte da outra... da parte contrária de prestar os alimentos. Seja para a criança ou seja para um familiar necessitado, né? Trabalhamos também com curatela, com processos de interdição, inventários, enfim. É um ramo, uma ciência do direito muito amplo. É, e esses processos, eles são doloridos, né? De alguma forma. Sim. E como falei, é algo que mexe muito, que é a família, né? Realmente, é um momento... Costuma ser um momento muito difícil para todas as partes, né? E a gente fica, poxa... As pessoas, elas têm... Igual você falou de pensão, né? Que a gente chama de pensão. As pessoas, elas têm as dores delas, né? Os ensinamentos delas. Eu não costumo julgar o porquê que erraram, né? Mas é tão triste, né? A gente vê alguém lutando por alguma coisa, você da família, né? E você tenta pegar isso da melhor forma e realmente transformar para ajudar. Sim, exatamente. Na verdade, principalmente, falando um pouco da ação de alimentos, eu acho que não haveria nem necessidade se houvesse responsabilidade por parte, não só do pai, que acaba se tornando o principal vilão, né? Dessas ações, porque realmente a criança ainda tende a ficar mais no lar materno, né? Mas eu acredito que a ação de alimentos, ela não subsistiria se houvesse responsabilidade, né? Dos pais de prestar o alimento, porque tem que ser algo natural, né? Essa questão. Mas acaba judicializando essa questão justamente porque falta essa responsabilidade, esse caráter de... De assumir, né? De assumir. De amor, né? É, mas é algo que eu vejo, assim, que eu também falo muito, que eu tento não julgar justamente porque a gente não sabe o que aquele ser humano, o que aconteceu com ele, porque um filho é algo precioso, né? E a gente não sabe porque ele chegou aquele momento, mas você está no papel de que realmente tem que cobrar, porque a criança é o bem mais valioso dos pais, né? E sempre chegar numa... Um consenso. Defender os interesses para que o magistrado tome uma decisão mais justa, né? Que não prejudique nem a parte que está pagando, arcando com a responsabilidade ali de pagar a pensão e nem prejudicando a parte que está recebendo ou administrando, no caso, do outro pai, né? Do outro responsável que fica administrando ali os alimentos. O que é comum ver também, Paula, no nosso meio é as crianças serem alvo dessa disputa dos pais, né? Porque quando há o rompimento, um dos cônjuges, o que fica com a criança, não é sempre que acontece, mas acaba se utilizando da criança para tirar proveito, né? De uma determinada situação. E a criança fica ali, muitas vezes, perdida nessa relação, né? E acaba sofrendo muito desses desgastes e carrega isso para a vida, né? Isso é muito triste. Porque, na verdade, a nossa Constituição e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ela protege, na verdade, é a criança, é o filho, né? Pelo princípio ali da proteção integral, do melhor interesse da criança. É a criança que tem que ser preservada nessa relação. Não os adultos que ficam buscando, muitas vezes, interesses egoístas. Ah, sim. O direito, né? Só que tendo que conciliar mesmo, né? O papel do advogado como conciliador é fundamental. Porque se você não for um pouco, se você não tiver essa sensibilidade... É, sensibilidade. De conciliar, de conciliação, de pacificar essas relações de conflito, acaba levando para caminhos muito mais tortuosos, difíceis, né? É, a gente está falando de pensão, de divórcio também, né? Tem os egos também, que falam mais alto, você até esquece, às vezes. E, às vezes, também, você trabalhou muito com a população mais carente, né? Eles têm menos acesso também, né? Esse tipo de informação. Então, às vezes, é mais difícil ainda. Eles também, eu volto a reforçar, eles passaram por uma vida mais, acredito, muito mais sofrida, né? O pai do pai não teve ensinamento, ou foi muito agressivo, enfim. Então, ele passa de geração para geração, né? Então, é mais difícil lidar com o pessoal que tem menos informação a isso, né? Sim. É difícil de romper, muitas vezes, esse ciclo, né? Porque acaba, as pessoas, as crianças, elas acabam caindo nesse ciclo. E ela vai, de certa forma, nós somos fruto do meio, né? E essa criança, ela vai acabar reproduzindo esse comportamento quando chegar na fase adulta, né? Se não tiver essa interrupção. Então, realmente, é algo que acontece muito nas famílias, né? E, por exemplo, esses processos, eles duram quanto tempo, mais ou menos? Ah, eles podem... Um processo de divórcio, por exemplo, consensual, ele pode terminar em uma semana. Essa semana mesmo, eu entrei com uma ação de divórcio consensual, que eu entrei na segunda-feira, na quarta-feira, o juiz já deu sentença. Porque houve um consenso, houve um acordo, né? Entre as partes. Mas quando não há esse acordo, por exemplo, e existem bens a serem partilhados, ou interesses de menores ou incapazes envolvidos, a ação pode chegar a durar anos, né? E eu falei também de ser ator como conselheiro, né? E não tem como, né? Eu ia te perguntar assim, como que você resolveu fazer o direito da família? Trocar outras áreas, que você também entende muito bem, né? Você passou por várias áreas. Eu acho que não tem nem como fugir, né? Você entrou nessa conselho tutelar e viu muita coisa. Então, eu ia te perguntar, como que você entrou no direito da família? Foi isso? Não teve como fugir, né? A gente costuma dizer que uma vez conselheiro, sempre conselheiro. Exato. Porque o conselho tutelar, ele fica de uma forma em você. Eu sou um Rafael antes de servir ao conselho tutelar e outro Rafael depois do conselho tutelar. Sem dúvida nenhuma, né? Porque ele mexe muito com você. Você vive situações ali inimagináveis, que eu nunca imaginei viver na minha vida, né? Presenciar. Então, o direito de... Essa paixão pela família, essa paixão pelo direito de militar no direito da família, sem dúvida nenhuma, veio do exercício das funções de conselheiro tutelar. E é a humanidade, né? Isso pra mim é a humanidade. Você olhar pra o outro dessa forma é a humanidade. Empatia, né? É, empatia. É o que a gente prega aqui, tentar da melhor forma, né? Sim. Tem muita gente que, na verdade, faz por ego também, da parte profissional, mas eu gosto de ressaltar quem faz por amor, né? E é isso que a gente vê em você. O que você aconselha a quem quer procurar o direito, né? Dessa área familiar. O que eu recomendo, o que eu aconselho a pessoa a ter é a pessoa a ser vocacionada, né? A pessoa a ter mesmo o desejo de transformar, sabe? A vida das pessoas, ter um espírito pacífico, conciliatório. Eu acho que isso é fundamental pra quem quer atuar na área da família. Obrigada pela sua participação, né? Esclarecer algumas coisas pra gente, falar sobre o direito da família. Fala pro seu contato, pra quem quiser te seguir. Eu que agradeço, Paula, pelo convite e estar sempre disponível o que vocês precisarem. Só pra finalizar, uma vez eu participei de um curso de capacitação, e nesse curso quem ministrou foi um promotor de justiça, lá da cidade do Guarujá, e era um curso prévio, né? Pra entrar no Conselho Tutelar, e ele me falou algo que gravou, né? Que vai de encontro muito a nossa conversa, né? Ele falou que, dentro do contexto carente da cidade do Guarujá, ele falou assim pra gente, né? Que se vocês, no universo de 10 famílias, né? Com problemas, você conseguir resolver o problema de uma só, ou transformar a realidade de uma só, você já fez muita coisa, né? Então, acho que é por aí. Uma andorinha faz verão sim. É verdade, né? Uma andorinha faz verão sim. E fica aí os meus agradecimentos, eu deixo o meu contato, né? 13 974 10 8822, e nas redes sociais nós estamos lá no Facebook, no Instagram, como doutor Rafael Freitas. É isso, obrigada pela participação. Obrigado, Paula, mais uma vez. Lembrando que é muito importante, né? A gente procurar os direitos, mas como a gente falou aqui nessa conversa ótima, é cuidar do outro, sempre. Eu carrego águas em meu nome. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce. Por vezes salgada. Porém, cristalina. Eu misturo em mim os rios e o mar. Como eu amo a natureza. Se eu pudesse, eu guardaria em potinhos tudo de bom que ela me dá. Foi exatamente isso que eu fiz. Mar e rios, mais força e leveza para todos os tipos de cabelo. E aí E aí Tchau. E agora a gente vai falar com a doutora Cindy Alves, da clínica Transformando Faces. Ela é cirurgiã dentista, especialista e professora em harmonização facial. E como eu já falei pra vocês, eu tô realizando um tratamento com ela, que aliás eu tô amando, tá muito natural. Ela é muito profissional, de muita qualidade e eu me sinto muito segura com isso. E ela tem estado aqui no nosso programa mostrando em detalhes cada passo pra vocês verem. E hoje ela vai mostrar e explicar alguns procedimentos que ela realizou em mim, no meu tratamento. E ela vai falar também algumas técnicas pra vocês. Vamos ver. Bom, gente, hoje eu tô aqui mais uma vez na clínica da doutora Cindy Alves, né? A clínica Transformando Faces. E eu já tô ficando mais bonita, gente. Essa especialista em harmonização facial e professora também. Tudo bom, Cindy? Tudo bem, Paula. Mais uma sessão, né? A gente tá seguindo aí com o planejamento. Que foi desde o bioestimular colágeno, que a gente fez o nosso Tera e Radiesse lá. Ainda não está com resultado, porque hoje tem 30 dias. E o resultado pra formar colágeno se dá com 3 meses. Mas até lá a gente vai fazendo os outros procedimentos. Então hoje a gente vai fazer o Botox pra melhorar a expressão, pra suavizar a sua contração do queixo, que a gente vai falar um pouquinho dela. E vamos fazer um pouco de espreendimento no queixo pra já ganhar elasticidade aqui nessa pele, projeção, suavizar a olheira e o bigodinho chinês. Então, como vocês estão vendo, é todo um plano de tratamento com muito cuidado. Ela é muito cuidadosa, porque tem que ser mesmo aos poucos, né? Vendo cada resultado, como a gente falou e vocês estão acompanhando aqui, né? Nossa trajetória, esse tratamento. Eu fiz, né? Como chama os que eu fiz? Você fez o tração microfocado, que foi o Tera, associado com o Radiesse, pra potencializar essa formação de colágeno dos dois. O Tera, ele dá essa coladinha na pele, assim, meio que um pouco de efeito lift, e estimula colágeno mesmo, juntamente com o Radiesse também. É, foi o que a gente mostrou no programa passado, né? E já tá começando, mas ainda não tá com o resultado final, né, doutora? Exato. E hoje a gente vai mostrar pra vocês mais especificamente, ela falou já o planejamento, mas hoje a gente vai mostrar o Botox, como que é, né, como a gente inicia. Vamos falar da aplicação da toxina botulínica, que é o Botox, e a importância de aplicar essa toxina no queixo, por exemplo, que muitas pessoas se atentam só pro terço superior, né? O famoso pezinho de galinha. E esquece dessa região inferior, que é tão importante quanto tratar ela. E a gente vai mostrar exatamente no seu caso. E hoje a gente tá aqui pra isso, né? Pra ficar cada vez mais bonita, né, doutora Finde? E com a confiança que eu tenho na doutora, né? Ela faz o planejamento e eu falei que só com ela que eu tô fazendo aqui, que eu confio, né, doutora? Isso aí, vamos mostrar cada etapa, cada detalhezinho. Isso aí, vamos ver então hoje a gente fazendo o Botox. Bom, nós estamos aqui agora com a Paula e a gente vai marcar ela pra gente fazer o Botox. O que é importante a gente observar aqui? A Paula, ela tem uma contração muito forte no mento, ó. Então, tá vendo que ela, pra fechar a boca, por ela ser uma paciente que a gente fala de respiradora bucal, respira mais pela boca do que pelo nariz. Ela usa aqui o queixo pra selar os lábios. Então, o fato dela usar o queixo pra selar os lábios, faz com que fica uma contração a todo momento nesse queixo. O que que isso pode causar? Envelhecimento precoce do terço inferior. Então, se ela está com essa contração no músculo, pode queimar a gordurinha aqui mais rápida. E vai formando também esse aspecto celulite. Não que seja uma celulite, mas tá vendo que fica vários furinhos. Então, quando a gente aplicar o Botox aqui nesse queixo, ele vai relaxar essa musculatura aqui, ó. Solta um pouquinho, por favor. Então, ele vai relaxar essa musculatura. Mesmo ela querendo contrair ali, ela não vai conseguir contrair. Automaticamente, ela tende a passar a usar um pouco mais o músculo orbicular aqui do lábio superior pra tentar fechar, selar esses lábios e usar menos aqui o terço inferior. Óbvio que a gente vai fazer também o Botox aqui pra prevenir de formar rugas estáticas. Levanta a sobrancelha, por favor, Paula. Quando ela levanta, a gente percebe que forma aqui, ó, linhas de expressões. Essas linhas de expressões podem virar uma ruga estática. O que que é isso? Mesmo ela relaxada com a testa em repouso, pode ficar marcada com essas ruginhas fixas. Então, o Botox vai prevenir de formar essas rugas estáticas. A gente vai também dar uma arqueadinha na sobrancelha dela com o Botox. O músculo dela que fica puxando o cantinho da boca pra baixo, a gente vai relaxar esse músculo fazendo com que ajude a jogar um pouquinho o cantinho da boca pra cima. Lógico que associado ao preenchimento, esse resultado vai ser ainda melhor. Então, a gente vai relaxar toda essa musculatura do terço inferior, como também aqui arqueamento da sobrancelha, da testa e até aqui aquelas ruguinhas nas regiões do nariz. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, então o paciente já está marcada, já está com pomada anestésica pra ser o mais confortável possível. E agora a gente vai começar as aplicações. E agora a gente vai começar as aplicações. Bom, finalizamos agora a aplicação do Botox. É um procedimento tranquilo, um procedimento rápido, mas a gente não vê o resultado na hora. O efeito se dá aí a partir de 72 horas. O efeito real final dele se dá com 15 dias. Então, daqui 15 dias a Paula vai voltar e a gente vai ver como ficou essa aplicação. se precisa fazer um retoque, algum ajuste em alguma região, se ficou uma expressãozinha. E a gente faz o ajuste final e mostra pra vocês. E aí, Paula, o que você achou? Muito bom. A doutora, né? Maravilhosa. Ela aplica um vibradorzinho, né? É, sim. É um vibradorzinho que a gente coloca porque ele dá uma... Ele confunde a dor. É anestésico também. Você achou que ajudou? Ajudou, claro. E a doutora também super delicada. É, gente, é um procedimento super tranquilo. Eu fiz no pescoço. Ela tá vermelhinha ainda um pouquinho. É, eu fiz em várias áreas. É super rápido, super tranquilo de verdade. É bom, né? O Botox ser preventivo também, né? Exatamente. A gente não espera a ruga chegar pra fazer o Botox. A gente usa antes pra ruga não chegar tão rápido. É isso, gente. Então, no próximo programa, a gente vai mostrar realmente como ela falou, que o resultado é após 15 dias. Então, no próximo, os próximos, a gente vai mostrando pra vocês tudo. Inclusive, já deu o resultado da outra que a gente fez, né? A gente fez o Tera e o Radiesse. Na verdade, o resultado do Tera e o Radiesse, que é o meu estimador de colágeno, ele se dá com 3 meses. Mas muitos pacientes como ela, por exemplo, com 30 dias já sentem aquele resultado, aquele leve lift e a gente observou. Eu já tava vendo, né? Nas fotos que realmente melhorou já, né? Exato. Eu tava vendo o resultado, eu falei pra ela, ela falou, é verdade. A gente olhou as fotos e viu realmente, e tem mais ainda. Vai vir, nossa, vai ficar incrível esse tratamento, né? Só o começo. É isso, gente. Na próxima, a gente vai mostrar os próximos passos pra vocês. Não percam. Tchau, tchau. E hoje o nosso programa tá terminando. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente preparou hoje pra vocês. Obrigada sempre pelo carinho e a companhia de cada um de vocês. Agradecendo a parceria de sempre da loja Bela Serena da Cidade de Santos, que me deixa assim, ó, mais bonita pra vocês. Agradecendo também o Espaço VIP Salão aqui de Santos com a minha maquiadora, Rafaela, e minha cabeleireira, a Thaís. E arrasam sempre na minha make e no meu cabelo. E continuem seguindo nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, pra gente interagir e conversar cada vez mais. Vocês são todos muito bem-vindos. A participação de vocês é fundamental pra gente. Sábado que vem, então, eu te encontro no mesmo horário, às oito e meia da manhã. E eu espero você com muito mais novidades pra sua saúde e o seu bem-estar. Porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até lá. Fiquem com Deus.